Amanhã vai acontecer mais uma super lua. O fenômeno acontece quando a lua fica no ponto mais próximo da Terra. E a Casa da Ciência e Tecnologia de Aracaju, no Parque Governador Augusto Franco, vai realizar uma observação astronômica da lua. Mas quem vai trazer informações sobre este assunto é o repórter Vinícius Messenas. Olá, Vinícius. Boa noite. Oi, Gilvan. Muito boa noite para você e para todo mundo que está com a gente aqui na TV Atalaya. Está no Jornal do Estado? Pois é, viu? Essa super lua azul vai estar aqui, né? Visível aos nossos olhares. A partir de amanhã, às 5 horas da tarde, algo inédito acontece amanhã, viu, Gilvan? Porque essa lua apareceu duas vezes nesse mesmo mês. E a próxima aparição, para quem não vê lá amanhã, só lá em 2037. Então é muito tempo, viu? Eu estou aqui agora com o Augusto Almeida, ele que é coordenador aqui da CCTEC, para primeiro falar para a gente dessa questão rara, né? Esse fenômeno raro dessa aparição da lua duas vezes no mesmo mês, Augusto. Boa noite para você. Boa noite. Esse fenômeno acontece, é um tanto raro, né? Acontece, uma vez aconteceu em 2018, em janeiro de 2018, e o próximo será em 2037, tirando de amanhã, né? É um fenômeno chamado Blue Moon, quando duas luas acontecem no mesmo mês. Aconteceu no dia primeiro desse mês, e acontece amanhã, dia 30. E o que explica, né, essa lua azul, essa super lua, essa proximidade com a Terra? Isso, amanhã a lua estará mais próxima da Terra, chamado Perigel, né, Perigel, e estará a 363 mil quilômetros, aproximadamente. Geralmente é em torno de 384 mil quilômetros, então estará mais próxima um pouco. E amanhã a CCTEC, que vai estar realizando justamente essa ação, com vários telescópios, para que as pessoas aproveitem, vejam, tudo aqui nesse espaço do Parque Governador Augusto Franco, né? Isso, estaremos com a equipe do pessoal da CEAS, Sociedade de Estudos Astronômicos de Sergipe, juntamente com o pessoal da CCTEC Galileu Galilei, que é uma das unidades da CEMED. Estaremos com cinco telescópios à disposição do público, e também estarei respondendo perguntas, questionamentos sobre o fenômeno. Vamos finalizar assim, fazendo aquele convite, a partir de que horas vocês vão estar aqui, como é que vai funcionar esse processo? Então, estaremos com cinco telescópios, como eu já falei, né, a partir das 18 horas, tá? E o portão de acesso é aquele na Avenida Alvieira Teixeira, tá? Estará aberto o portão, e faremos uma fila, né, e organizaremos a observação. Perfeito. Augusto, muito obrigado por suas participações, suas informações. Gilvan, a lua é só amanhã, mas a gente vai encerrar a nossa entrada aqui ao vivo, já mostrando como é que está linda, ó. Essa lua já de hoje, aí nas imagens do nosso repórter cinematográfico, o Jefferson Horta, que já está linda demais. E é assim que eu me despeço de vocês no Jornal do Estado. Uma boa noite. Tá bem, e tá bonita mesmo, viu? Vamos aguardar amanhã.